Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Como quem guarda lembrança, abracei a esperança Confiei no grande amor Esperei o dia inteiro, tomei até banho de cheiro Parecendo sonhador Quando havia a euforia, coração de alegria Vibrou mais que bandolim Chegou feito uma princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Chegou feito uma princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Como quem guarda lembrança Abracei a esperança Confiei no grande amor Esperei o dia inteiro Tomei até banho de cheiro Parecendo sonhador Quando a vina eu corria Coração de alegria Vibrou mais que mandolim Chegou feito uma princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Chegou feito uma princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Ela nem 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 olhou pra mim Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim E ela nem olhou pra mim